Oi pessoal, chegamos aos 100 mil inscritos no YouTube, 100 mil pessoas que seguem o canal e que esperam os vídeos semanais para falar sobre autismo, para falar sobre desenvolvimento infantil, brincadeiras e atividades que a gente pode fazer para estimular o cérebro dos pequenos, para melhorar comportamento, para deixar as crianças mais ativas, independentes e mais felizes principalmente. É surreal um número desses, 100 mil pessoas, para um canal tão específico, tão nichado. Não é um canal que fala sobre entretenimento ou que fala sobre essas coisas aí que a gente vê na televisão. É um canal que fala especificamente sobre como melhorar a vida das crianças. Quando eu comecei esse canal, há dois anos e meio, quase três anos atrás, não esperava, nem sabia que existia um prêmio do YouTube para canais que chegassem a 100 mil inscritos, como é o Play de Prata, que eles entregam para os principais youtubers que chegam nesse número. Eu nem imaginava. O único objetivo que eu tinha era colocar um pouco do que eu falo na consulta com os pais, do que eu explico nos livros, do que eu explico quando eu atendo uma criança, para os pais que não podem pagar consulta ou que não têm acesso a essas informações porque moram longe, moram em lugares muito isolados e que são tratados no serviço público de saúde, para que essas famílias tivessem a mesma informação do que uma pessoa que está aqui pertinho, que pode pagar uma consulta particular com um profissional especialista. Esse era o principal e único objetivo, que todos tivessem acesso ao mesmo padrão de informações, a mesma qualidade de informações. Pessoas que podem e que não podem pagar. E, por causa do livro Mundo Singular, as pessoas entravam em contato comigo, que eu já tinha publicado o Mundo Singular em 2012, e as pessoas me pediam dicas, me falam um pouco sobre como que eu posso estimular meu filho. E aí eu ficava respondendo para as pessoas de um em um por e-mail ou por mensagem. Eu, conversando com o pai de um paciente, que foi um anjo aí na minha vida com um casal de pais que me lançaram no YouTube, e eles falaram, você precisa colocar isso na mídia, você precisa falar isso para mais pessoas saberem. E eu falei, ok, vamos colocar em vídeo, porque assim eu não preciso ficar respondendo de um em um. Eu posso mandar o link direto para essas pessoas. E assim, quando elas forem atrás de tratamento, elas já estão em outro nível de conhecimento. Lembrando, pessoal, que o objetivo principal do canal é ampliar conhecimento para vocês em casa, pais, escolas, terapeutas, para que a gente possa potencializar ainda mais os estudos sobre autismo, as discussões sobre isso. Esse canal não substitui tratamentos específicos das crianças. Não substitui o tratamento com especialistas, tá? Continuem contando comigo, mandando aqui tudo o que vocês quiserem saber. Vou fazer muitos, muitos e muitos vídeos, porque essas coisas acabam incentivando e animando a gente ainda mais. Tô com vocês e pra vocês. Beijo e muito obrigada por essa família linda que a gente construiu. Tchau, tchau.